Olá, eu sou Milho Wonka, Milho e Mini-Milho Wonka. Hoje um vídeo com histórias da escola. A pior história é do pior momento da sua vida, que é a escola. Por que pior? Não necessariamente escola é o pior momento da vida. Se não é tão ruim, vai lá estudar de novo, então. Não, né? Já passei por isso. Vamos para o vídeo. Milho, 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 Wonka. Antes de começar o vídeo, já sabe, já me siga em todas as redes sociais. É tudo Milho Wonka, é bem fácil de achar. Tem aí no meu outro canal no YouTube, o FreakTV. Siga também a produção no Instagram. E para não esquecer, já deixa o like agora, senão depois você esquece. Exatamente. Agora, já tem... Olha, comentário sério aqui. Sou professora do ensino infantil e posso confirmar que o aluno, quando quer, dá jeito de ser pentelho até por vídeo aula. Será que é de você que ela está falando? Você que tem aula com a Fran. Como você se sente agora pensando, será que sou eu essa criança? Será? Nunca saberemos. Próximo. Milho, eu tinha um apelido de hiena na escola no fundamental por causa da minha risada. Como que é uma risada de hiena, deve ser? Que isso? É uma risada de hiena dela. Ok. Eu estava no segundo ano do ensino médio e era Halloween. Então quem quisesse ir caracterizado para a aula, podia ir. Olha, isso nunca dá certo. Porque, olha, sempre que inventa esses negócios assim, vai uma ou duas pessoas fantasiadas, o resto não vai, aquela pessoa se sente excluída passando vergonha. Quer dizer, ela não está excluída porque ela está no Halloween. O resto que dá excluído. Mas ela se sente passando vergonha do mesmo jeito, pagando mico, enfim. Assim, eu o fiz. Quando chegou o dia, tivemos aula normal e tudo mais, até que chegou a hora do recreio. E eu e minha melhor amiga Juliana, vou expor mesmo. Estávamos indo em direção ao banheiro. O problema é que na minha escola tem muitos lances de escada. Já que ela tem mais de dois andares. E o sapato que eu estava usando com a fantasia tinha um salto um pouco grande. Eis que eu e Juliana começamos a descer as escadas. Só que ela anda muito rápido e eu não estava conseguindo acompanhar ela. Mas passei pelo primeiro lance de escadas com sucesso. Quando chegou no segundo, bom, eu estava quase nos últimos degraus. Quando tropecei no meu próprio pé. E caí que cano de boca até o fim da escadaria. Estou rindo com respeito, tá bom? Eu não conseguia levantar do chão. E minha melhor amiga, ao invés de me ajudar, ficou do meu lado olhando e rindo. Como qualquer boa amiga faria. Sorte que não tinha mais ninguém passando ali naquele momento. Até que chegou uma professora e, enfim, me ajudou a levantar. Eu fiquei com o joelho sangrando o resto da aula. E tive que dar o meu melhor para esconder o machucado dos outros. Porque eu não queria que ninguém visse e me perguntasse o que aconteceu. Aliás, isso aqui é a coisa que eu faço muito, né? Você se machuca e tal. Tem alguma coisa errada que você está passando vergonha. Você finge que está tudo bem. Mas ninguém percebeu que está dando errado. Eu já apaguei vários micos na escola. Mas em especial me marcou. Principalmente pelo fato de eu ter a cicatriz do tombo até hoje. É tipo mais ou menos quando eu estava na escola. O nariz começava a escorrer, sabe? Você não quer ficar assim, ó. Na aula inteira, tal. Aí você começa a disfarçar assim e dar uma limpada no nariz sem querer. Aí a pessoa fica olhando assim o que você está fazendo. Aí você só faz assim, ó. Como se fosse uma sujeirinha aqui. Na verdade tem um ranho na sua mão. É mais ou menos isso que a gente faz na escola. Eu faria. Então aqui descobrimos que você limpava ranho com a mão na escola. É isso mesmo? Não era assim. Tá bom? Era uma vez ou outra. Quando eu estava no terceiro colegial, a gente tinha provas baseadas nos livros clássicos. Nossa, como eu odiava isso. Olha, como eu odiava isso. Prova baseada em livro que eu não dava a mínima para ele. Nossa, como eu odiava isso. Eu acho que em algum momento da vida, todo mundo deve odiar uma prova baseada num livro que não quer ler, né? Se você sempre gostou das provas baseadas em livros, você é fora da curva, tá bom? Você não é população geral. Então, minhas duas primeiras amigas e eu resolvemos cabular essas duas primeiras aulas para não ter que fazer a bendita prova. Estudávamos no terceiro andar. Fomos cabular no banheiro do segundo andar. Ficamos lá de boa e daí entra a tia da limpeza. Elas resolveram fingir que uma de nós estava passando mal e me escolheram como a vítima. O problema é que elas começaram a falar Nossa, Larissa, seus pais não sabem. Você não sabe quem é o pai. Eu quis matar elas, mas não foi. Parabéns, mamãe. Acabou de ficar sabendo que está grávida no banheiro da escola. Gente, gente, que peri... Pode... Nossa, tem mais, ó. Só fiquei olhando para elas com cara de Eu vou matar vocês. Enquanto eu fingia que passava mal. O problema é que eu fui parar na enfermaria da escola e elas tiveram que voltar para a sala. Eu fiquei lá deitada na maca enquanto a enfermeira disse que ia na diretora informar meu responsável. Olha a história aqui. Onde foi parar? Eu comecei a mandar SMS para elas, xingando elas para caramba. Já pensou? Se falam para os meus pais que eu estava grávida. KKK, tudo mentira. O pior de tudo é que não teve a maldita prova. Isso foi em 2012. Ainda somos amigas, mas xingo elas até hoje que me zoam perguntando como estão. Eu achei aqui que iam chamar seus pais na escola para contar para eles. Já pensou? Imagina se o pai amanhã é ciumento e já chega na escola querendo matar um moleque. Quem é o pai? Né? Do nada, dependendo da família, isso acontece. Mírio, me nota, eu sou professora e... Ah, mais uma professora com a palavra neste vídeo. Eu sou professora e nesse período de afastamento social estou trabalhando mais que o dobro, pois precisamos pensar em aulas para aqueles que têm acesso à internet e aqueles que não têm. Porque é verdade, esse negócio de IAD aí, aula por internet, é completamente, né? Como é que fala? Segregador, né? Ele distingue quem tem internet e quem não tem. Então isso se torna uma aula exclusiva para quem tem internet. Quem não tem internet, meu amigo, se lasca mais ainda. Aqui, ó. Temos vídeo aula onde às vezes parece que estamos falando com as paredes. E tivemos que aprender a usar ferramentas de multimídia do dia para a noite. Tirando isso, eu ainda sinto falta de dar aulas presenciais, pois eu gosto do que faço. Tá vendo? Os professores também se incomodam em dar aula online. Não é só o aluno que não aprende direito. A aula é mais difícil de ser dada online também, quando aquele conteúdo não era pensado para ser online e o professor também não está acostumado a dar aula online, né? Enfim. Ficou tudo uma merda mesmo! É. Bom, teve um dia que, minhas amigas, invocamos a loira do banheiro. E a semana inteira, na casa de cada uma, aparecia um pedaço de um cabelo loiro. Eu conto ou vocês contam, galera? Aí a gente juntou as peças e adivinha? No outro dia, na escola, o primário viu uma mulher branca e morena no banheiro. Pera aí. Calma. Uma mulher branca e morena. Ela era, tipo, metadinha. É isso? Metade é branca, metade é morena. Ou, tipo, é aquela, você está dizendo, morena de cabelo. Porque a gente chama as pessoas caucasianas, né? Que são pessoas com a pele bem branca, bem pálida, de morena, porque ela tem o cabelo preto, né? Então, aqui, me confundiu. Deixa ser uma mulher metadinha. Enfim. No banheiro, morta. Mulher de algodão. E, bom, a escola toda... Por quê? Pulou o muro e, como já era 18 horas, já estava escuro. A diretora também... Ah, não. Você está inventando isso aqui. Ó, se estiver inventando, vai acontecer. Na sua casa. E adivinha? Ela passou mal e quase foi parar no hospital. Isso aconteceu em 2016. Gente, como que aconteceu essa loucura? É tipo o negócio do Charlie e Charlie. Lá um falou que viu e todo mundo viu e, de repente, a escola inteira viu e todo mundo sabe... É isso mesmo? Histeria coletiva na escola. Você está maluco? Ô, Emílio, você perguntou se os professores sentem falta dos alunos. Ó, mais, ó. Terceiro professor com a voz neste vídeo. Ó. Ô, Emílio, você perguntou se os professores sentem falta dos alunos. Depende do aluno, né? Porque tem uns capirotos que te deixam louca. Mas, em compensação, trabalhar em casa é um terror. Porque tem gente que pensa que você está... Ó, isso é verdade. Tem gente que pensa que você está à disposição 24 horas. Difícil dizer o que é, viu? Realmente, eu não sei se algum de vocês vai estar acostumado a trabalhar em casa. Mas quando você trabalha em casa, youtuber, trabalha em casa. A pessoa acha que só porque trabalha em casa, você pode fazer qualquer coisa, qualquer hora. Trabalha em casa mesmo. Faz aí, rapidinho. Você está na hora de... Não importa, trabalha em casa. Vai lá e faz. Tá reclamando, mas tem que pegar onde botar. É verdade. Tem, né? Há benefícios e há malefícios de trabalhar em casa. Mírio me nota quando eu estava no quinto ano. Estávamos tendo uma aula com a professora chata pra caramba. E no meio dessa aula me deu uma grande vontade de urinar. Porém, a professora não tinha deixado. E eu fui me sentar na carteira e com a cara emburrada. Então eu pensei, por que não fazer aqui mesmo? Eu aproveito e vou embora. Olha, tem que ter culhões pra fazer isso, hein? Tudo suave. Forcei um pouco a urina e fiz ali mesmo. Chamei a professora e todo mundo ficou olhando pra mim. E tinha uma menina sentada do meu lado que ficou com dó de mim. E a professora tinha pedido pra ela me levar pra diretoria. Depois desse vexame, eu fui embora. E a professora sempre deixava eu ir no banheiro enquanto eu pedia. Pelo menos um ponto positivo. Dois meses depois, eu mudei de escola e nunca mais vi a cara daquele povo. Olha, passou vergonha uma vez só, acabou. A Males que vem pra bem usou o passe da urina pra sair toda hora pro banheiro. É, o passe da urina, né? Você passa a vergonha uma vez, que você me jogou na sala. Pronto, depois você tá livre, né? A professora nunca mais vai querer que você passe aquela vergonha de novo. Por mais que você tenha só fingido que passou vergonha, que você não passou vergonha, você tem cara de pau. Conte aqui embaixo a sua história bizarra da escola, que você ficou sabendo o que você viu acontecer, que você participou, ou que foi um amigo seu, sabe aquele seu amigo que apronta as coisas, que não é você? Pois é. Conta aqui também essa história. E assista outros vídeos do canal. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. E tchau!